Bom pessoal, nós vamos estar fazendo um vídeo aqui, um vídeo caseiro aqui na Usina Floresta, nós vamos estar mostrando como que monta uma caixa G221, que é usada na linha Axor G221-9. A gente vai mostrar em detalhes, entendeu? Deu do começo da montagem dela, aqui está as carcaças, a carcaça da seletora, que é o fundo dela, entendeu? Aqui já está lavado, lavou no lavador aqui, não usou produto químico, mas está bem lavadinho, está limpinho por dentro. Isso aqui é a outra parte da carcaça dela, que está totalmente limpa, não tem peça, não tem nada dentro, está só a carcaça. Aí o Gustavo vai estar montando aqui a caixa de marcha, o vídeo vai ter algumas edições, porque demora bastante para montar a caixa dessa, então vai ter uns cortes, e aqui no ambiente de trabalho, toda hora vai ter alguém gritando, me chamando aqui, a gente para o vídeo e começa da onde parou. Aqui é o detalhe dele montando a parte da seletora, a parte de montagem não tem muito segredo, se for você mesmo que desmontou, quando for montar de novo, você não vai ter problema de errar. É muito simples essa parte aí. Aqui está a outra parte da caixa, a parte da frente, está desmontado o trambulador aqui, está totalmente desmontada, desmontou o trambulador. Inclusive aqui a parte do trambulador, uma das peças que dá muito problema, e nem sempre o pessoal, quando esses caminhões começam a escapar a marcha, dá muito problema de cães, a linha G221. Inclusive a G240 também, que equipa a linha Axel maior, que é a 33-44. O grande problema, a maioria das vezes, pessoal, que está escapando a marcha, além do sincronizado, que estraga o sincronizado, é essa parte aqui, o pessoal nem sempre fala, nem sempre mostra. É onde vai o pino do trambulador. Então uma mola aqui, um pressionador, vai as esferas, vai seis esferas, vai seis esferas aqui, ela é presa por uma mola, é um conjunto, não é muito difícil de montar, só se você desmontou, se você prestou bem atenção na hora de desmontar, você não vai ter problema na montagem de volta. Aqui é a esfera que vai ali dentro, tem umas molas, tem umas pecinhas que vai aqui dentro aqui, colocado pela parte de trás aqui do trambulador. Vou falar na língua simples, eu não vou falar o nome técnico da peça, porque fica mais fácil de vocês compreender. Essa peça para ser tirada, parte do trambulador. Engloba essas peças aqui, são essas peças aqui que fazem parte do conjunto. Aqui é onde passa e vai a válvula, você tem que ir por dentro da caixa ali, quando você desmontar ela todinha, você desmonta pelo fundo, você faz uma bancadinha, faz uma bancadinha, um furo para passar o eixo piloto, você desmonta ela pelo fundo. O segredo para desmontar é você arrancar os pinos. Aqueles pinos, você usa um soquete T60 para tirar os pinos que prende os garfos. Você tira os pinos todinho, você tira eles, aí bate os pinos, bate aqueles pinos que ficam com os guias, você bateu ele e pelo fundo você desmonta. Daí você vai dando umas pancadinhas, uma leve pancada, pelo fundo e começa a desmontar com a parte da seletora, que é bem pesada, você vai ter que usar auxílio de uma girafa, alguma coisa. Uma talha para você erguer a parte da seletora. Pode ser manual também, se as duas pessoas fortes para erguer ela, você vai batendo e ela vai deslocando. Aí você vai desmontando, você tirou os conjuntos, aí você tira o eixo, a parte de luva, sincronizado, quando você for desmontando não tem segredo, não tem nada, tem um rolamento na ponta aqui. Depois eu vou mostrar o conjunto montado já. Você usa um saca, põe ele na engrenagem e já saca o rolamento com tudo. Aí você verifica, sincronizado, se não tem desgaste, com esse aqui já é o sincronizado novo. Ele está sem a mola aqui, mas as molas já estão aqui para colocar nisso também. As peças tudo nova. Vou ver se eu encontrei aqui, aqui um típico exemplo de um sincronizado que já está danificado. Ele arrancou os dentes dele, faz ele frear na luva. Na hora que você pisa na emrenagem, o cânibro desacopla, ele prende para você engatar a marcha. E ele está no gás de jeito aqui, ele não freia o cânibro. É onde raspa, dá muito problema de raspar a marcha desses caminhões. Linha 2831, 2628, dá muito problema de cânibro. Aqui está o outro eixo da caixa de marcha, esse aqui praticamente é muito difícil de dar problema. Muito raro mesmo. Ele dá algum tipo de problema. O problema é, normalmente, essa engrenagem que tem problema aqui, você tirou o rolamento, tirou a trava que tem atrás do rolamento, você troca esse conjunto, essa engrenagem, que é um só. Você troca o conjunto. Aí, se estragou daqui para frente, tem que trocar o eixo. Estragou essas partes da frente aqui, aí tem que trocar o eixo completo. Mas, caso estragou só essas duas aqui, às vezes você troca só elas. Em detalhe, já está montando a porta da seletora. Bom, pessoal, aqui a parte da seletora já montou o sincronizado. Ele vai estar descendo aqui já, montando aqui, encaixando a parte da seletora. Se vai ter alguém gritando aqui, pessoal, com barulho externo. Ele que está no ambiente de serviço, toda hora não chega aqui e chama. O pessoal conversa em alta, às vezes, barulho de máquina, colhedora. Ele já está encaixado já. Ele já colocou a luva. Essa luva, para vocês entenderem, ela tem lado, pessoal. Mas, na hora de você desmontar, você vê que ela tem lado. Ela é um pouquinho diferente. Ela tem esse ressaltozinho aqui, ó. Aí, o... O sincronizado também é bem simples de montar. Ele tem uma mola aqui. Esse pé é um arame bem resistente. E, quando você... O pessoal pode fazer um teste para ver. Você encaixa a pressão que ele tem, ó. Você vai e ele volta sozinho. Aí, o espaçador. O espaçador sendo colocado. Isso aqui é a parte da seletora do câimio. A parte de força do câimio. É sempre bom, pessoal. Quando você for montar, olhar, limpar bem, limpadinho. Externamente, não tem problema no câimio. Mas, interno, limpa as canaleias. O lugar que tivesse pati-ar. Deixa tudo bem limpo. Aí, o sincronizado. Ele encaixou o sincronizado aqui na luva. Em detalhes aí, a luva. Justinho. Tem que sempre testar antes de ver se ele não está girando. Se o sincronizado não está rodando livre na luva. Ele tem que... Quando você puxar a luva, ele tem que... Ele tem que frear. Você vai sentir uma leve pressão nele. Pessoal, em detalhe, estou fazendo um teste aqui com o garfo. O garfo da seletora aqui. Aqui é os arrastadores. A gente fala botinha. A linguagem é de meio arrastador. Ele é de bronze. Latão aí. É sempre bom quando você for montar, você verificar se não está muito gastada essa botinha aqui. Ele influencia nas folgas na luva aqui, ó. Sempre é bom você verificar. Se dá tudo certo com ela. Se não tem desgaste nela. A própria orelha do galfo aqui, ó. Se não tem algum tipo de problema. Só em detalhe aí, ó. A capa da seletora sendo encaixada aí, ó. Depois que ela é encaixada, a gente... Desse orifício, desse buraco, a gente... Põe o parafuso que segura o garfo. No lugar. E verifica se está certinho encaixado, alinhado. Bom, pessoal. Aqui você está vendo o rolamento já foi batido já. Já foi encaixado no lugar, aqui na seletora. Agora, continuo montando aqui a parte do copo de redução, da transferência. A parte de transferência. Tem um retentor aqui embaixo, aqui bem por baixo, que tem um retentor. Que é para o ar não vazar, justamente. Que é a parte pneumática do câmbio. É a transferência da caixa alta para baixo. Aí, na ponta dessa haste aqui, embaixo dela, no meio dela tem um corte. Que vai ligado justamente no garfo. Na cabeça do garfo. O garfo vai na luva, né. E na lateral aqui vai os pinos. Os pinos aqui, que é preso no garfo também. Por sua vez, é preso no garfo. Esse aqui prende o... Aí, detalhe o pino sendo colocado. Usa uma chave T60. Para... Tem que posicionar certinho, guiar. Guia. Vai um de um lado ou do outro. Segura o garfo. Na parte da seletora. Aí, fazendo aí essa parte da seletora. Ela... Aí é só o fundo dela. O fundo é a parte do... A parte do copo da redução. Que é só... Que é só parafusar só. Vai só. Passa um silicone. E tampou aqui já. Essa parte está pronta. A parte da seletora praticamente está montada. A seletora da G221. Um detalhe, sendo... Sendo até encostado os parafusos. Posteriormente, a gente... Podia montar, a gente tira eles e passa uma cola. Uma cola Lottat 262. Que é justamente para não soltar. Esses pinos costumam soltar bastante. Aí, pessoal... Aí o camivai fica em neutro. Ou fica engatado. Aí você vai lá. Às vezes, perdeu esses... Esses parafusos. Que prende o garfo aí no... Na carcaça. Um detalhe aí. A parte do fundo da seletora. E a montagem da bomba de óleo. Esse é um calcinho que vai debaixo da bomba de óleo. Parece uma meia luzinha. Ele vai aí embaixo. E a bomba de óleo vai cair por cima. Isso aí não tem segredo. É só... Não tem cerimônia. A bomba de óleo já... Pela montada. Você pode comprar ela... As partes também. Uma bomba... Bem simples. Um detalhe. Essa bomba de óleo sendo encaixada. Às vezes ela... Gasta um pouquinho. Porque é alumínio, né? Tudo alumínio aí. Trabalhinho mais. Aí. A bomba de óleo já está... Apontando lugar. Girando livre. O que é importante, né? Você não testar adiância. Por algum motivo ou outro. Sem problema de efeito de fabricação. Alguma coisa. Pode acontecer. Ela não está fazendo esse movimento. Que é justamente o que faz bombear o óleo. Bom, pessoal. Continuando a montagem. Acho que da parte... Ah, a parte... Já finalizando a seletora. Aqui já. Aqui vai ser montado a aranha, né? A gente fala aranha. Aqui faz a leitura do sensor house de rotação. A parte... Esse é o anel de vedação. Que vai no fundo dela ali. Essa parte de retentor. A gente... Obviamente a gente trocou tudo, né? A gente não está mostrando no vídeo. Aí você encaixar. Passa um pouquinho de cola. Tem um anelzinho de borracha. A gente passa um pouquinho de cola. Não passa muito. Porque senão... Essa cola de alguma forma acaba indo para o filtro. Que em ligação com essa bomba de óleo aqui tem um filtro. Você pode ver a... Ver aqui lá de cá tem uma porca. Se você bambeia ela aqui dentro, vai o filtro. Da bomba de óleo. Passa por essa veia aqui. E passando silicone de alguma forma acaba indo parar nesse filtro. Pode acontecer a gente comprar a câimbra base de troca aqui. Porque um dia a gente arrancou o filtro aqui. Estava tudo cheio de cola. Cheio de sujeira. Aí os câimbra que a gente monta aqui. A gente não... A gente limpa esse filtro. Troca ele às vezes. Se ele tiver estragado a tela. A peneirinha dele. Um detalhe. O motor a gente encaixou aqui. É o sensor que faz a... Leitura do... Da velocidade. Tá coxa do caminhão. Tá ligado aí? Tá um lacre. Tá um lacre do Inmetro. E tal. Bom, a... A parte da seletora. Aqui o frange aqui ó. Já tá no lugar. Eu não filmei a colocação dele. Mas esse aqui você encaixou aí. Que ele entra com uma... Pressãozinha boa. Ele entra batido. Você bate e põe ele. Dá umas... Leva pancada nele. Ele até descer. E o anel de vedação. Anel de vedação. Detalhe o Gustavo montando aí. Anel de vedação. Que ele justamente pode sair. Um anel o-ring. Que ele funciona... Como um retentor nessa parte. Sai daí. Vai uma roela. Que pressiona ele. E um parafuso. Aí... Ele vai só encostar o parafuso. Depois a gente dá um torque final nele. Que é bem apertado. É um parafuso... De aço. Da parte do frange aí. Detalhe essa seletora aí. Vai encostar do frange. A seletora aqui é... É bem parecida do... A do... Do caminhão G240. Que é do Axor. Da linha mais pesada. 33-44. Você identifica uma caixa dessa. Se ela é G240 ou G221. Se eu ir pelo frange. Você vai identificar. O frange da... G240. Ela tem dois cortes laterais. Um de cá. E um de cá. A G221. O G210. Ela é redonda aqui. É redonda. Ambas tem quatro furos. Porque a outra tem um corte lateral aqui. A do G240. Que é do caminhão grande. Reduzido. A parte do... O copo aqui. Da... Da transferência. Que foi encaixado no lugar aqui. Esse aqui. Esse aqui na verdade. Ele é um pistão. Ele tem aquele reparo. Que vocês viram colocando em detalhe. Ele é um pistão. É... Pistão pneumático. Ele tem um reparo. Anel de borracha. Um retentor de borracha nele. Quando o ar entra ele movimenta. Que faz movimentar o garfo aí. Pra fazer a transferência. De caixa alta pra baixo. Ele é um pistão. Igual um pistão hidráulico mesmo. Porém pneumático. É... A bomba de óleo. A bomba de óleo. A gente não vai colocar... A gente vai colocar a bomba de óleo aqui. Ele não vai colocar o franjo aqui não. Pelo seguinte. Esse caminhão aqui. Ele usa na linha canavieira. É o transbordo de cana. É na linha canavieira. Ele vai uma bomba P30 acoplada aqui. Aí vai uma tomada de força. Ao invés do franjo. O caminhão que não tem tomada de força traseira. Aqui vai uma tampa. Vai um eixo aqui dentro. E... E vai uma tampa. Vai detalhar a tampinha da bomba de óleo. Tem um pino guia aqui. Você encaixou ela. Aí bota o franjo por cima. Aí bota a tampa. Quando ele não usa a tomada de força. Nesse caso. A nossa linha aqui é canavieira. Que é um implemento. Transbordo de cana picada. A gente não... Ele não usa a tampa. Usa uma tomada de força. Ele não vai montar ela agora não. Deixa pra montar depois. Esse aqui deixa pra montar depois. É uma peça a mais pra fazer peso. Então a gente... Deixa pra colocar no final. Detalhe. Os parafusos já tá... Colocou dois parafusos aqui já. Na tampa do cilindro da... Da transferência. Faltam dois parafusos aqui só pra montar. Aí essa parte já fica concluída. Fechada. Aí nós vamos partir pra parte... É... De montagem dos pacotes. Montar os garfos na... Na carcaça. Montar as réguas. Bom, como eu tinha falado pra vocês que o pino... O pino do garfo aqui da... A parte da seletora traseira, né? Que a... Que faz a... A transferência. É... Posteriormente a gente ia colocar a cola nele. Em detalhe aí, ó. Ele foi bambiado... De um lado e do outro. Bambiado, colocado cola. Tá vendo em vermelho aí. Tá dando de ver. A cola vermelha. Que é a trava russa. Aí posteriormente vai ser apertado. Já é o torque final já. Vai ficar apertado. A partir daí agora... Já não se mexe mais nessa parte. Bom, pessoal. É... Já partindo aqui pra parte de montagem do eixo. O eixo principal aqui já, né? As peças já tá aqui... É... Previamente preparadas aqui já. Em detalhe aí. Já vai passar a montagem do eixo. E também não é... Não é complicado, mano. Deu aí. Ele tá ali já... Colocando o sincronizado já nos corpos. O sincronizador. Tava com o... Essa mola já... Acachada nele já. Você coloca uma mola... De aço. Bem resistente, né? Você coloca ela. O rolamento aí... O rolo cônico. A engrenagem já sendo montada já. A engrenagem da primeira, né? O... O corpo sincronizador. Com o sincronizado já tá tudo... Moda o conjunto. É... A outra engrenagem... Em detalhe, ó... Já colocamos a trava aqui já pra segurar o... Esse conjunto aqui já tá... Segurado pela trava já. A luva tem um lado. A luva? A luva também... Essa luva aqui... Ela tem um lado. É... Ela tem um lado maior que o outro. Pode vir em detalhe aqui também tem a numeração. É... Tem a numeração da Mercedes nela aí. Bom, aí... É... Continuando a... Continuando a montagem aí. É... É... Detalhe aqui que já tá... A trava já tá aqui. É a trava do conjunto. O outro sincronizado sendo encaixado aqui, ó. É... O rolamento. Os manchas brancas aqui. É a mancha do papel do... Do pacote que ele veio. Com a manchinha que a gente tirou. Mas ficou mais... Aí continuando a... Continuando a... A parte de montagem aí. Em... Em detalhe aqui. Esse aqui é a... Engrenada segunda que eu preciso ver aqui agora. Ó pessoal. Aqui continuando a montagem do eixo aqui. A... A roela, o calço. O espaçador aqui ser montado. Em detalhe. Aí... A trava... Essa trava a gente já... Segura essa roela aí, ó. Já encaixa ela e já tá... Já tá encaixada no... No vejo. A gente bate ela pra ela entrar na cava. A encostadinha da vela. A encostadinha da vela. O rolamento. Esse rolamento é um... O rolamento ele é bipartido. Um detalhe aí, ó. Ele é só... Tá caro? Tem o furo de lubrificação. No eixo. A engrenagem sendo montada aí. Esse local. O... O... O corpo... O corpo sincronizador. Eu tô sincronizado já... Previamente. O já encaixado nele, né? Que vocês viram a gente montando anteriormente. Que é só... Com a molinha e bater ali. Ele entra. Pessoal, essa engrenagem aqui ela tem lado, viu? Essa última aqui ela tem lado. Você pode ver. Ela tem... Ela tem um... Detalhes aqui. Até porque ela trava também. Se você colocar ela de contrário não vai... Tá certo pra colocar a trava. Tem uma trava bem resistente aqui. Pra segurar o... Esse conjunto. Até que bate essa outra trava. Tem outra trava aqui dentro, né? Essa parte aí já vai. Tem detalhes aí. Pacote. Aí... Aí pessoal. O lado mais largo da luva sempre pra baixo. Na hora que você vai montar. E sempre na parte de cima. E sempre na parte de cima você sempre vai montar o eixo. É... Que essa parte onde vai falar meio pra cima. Você põe a estrela pra baixo. Você põe a estrela pra baixo. E você monta essa lá. Depois você vira e monta o outro. Aí... Sempre... A parte que tem numeração. Normalmente a numeração vem na parte mais estreita. Essa aqui ó. A parte mais água pra baixo. A parte mais estreita pra cima. A parte mais estrela da luva. É... 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 Encaixada. Detalhe. Tem que ser possível. Se chegou e encaixou ela. Beleza. O gaste testado. Como a gente falou quando está mudando o seletor, não sei se você lembra, sempre verificar as botinhas, o arrastador de bronze aqui, esse aqui no caso é o menorzinho dele, que é o que vai na luva da hatch, tem que encaixar ele antes, senão depois você não consegue encaixar ele, depois que você monta o bagote. Detalhe aqui, o ângulo para cima, na outra posição, estou jeito e não dá, você não vai conseguir montar ele errado nem se você quiser. A régua está montada, testando já para verificar, presou ela, soltou, fazendo um teste, isso aqui quando for encaixe, quando for descer esse conjunto que for descer dentro do câmbio, aqui as réguas, as réguas encaixam aqui e tem a travinha, a travinha rápida aqui, segura aqui, mesma coisa acontece aqui depois, Aí pessoal, o rolamento já está encaixado já, sempre você vê alguma coisinha, tem um pontinho amarelo, mas sempre tem umidade, alguma coisa assim, esse manchinho aqui, mas isso aqui, porque lavou, mesmo que a gente lavou com queroseno, sempre dá um, é aço, sempre dá um pouquinho feio, mas a gente limpa antes de descer do câmbio, bem limpadinho, colocou o óleo também e acabou. Tem de preferência usar óleo sintético, né? Nesse câmbio. Granagem aí, tá, encaixa no lugar só. Agora eu vou colocar a trava e esse pacote já está concluído. Isso aqui não tem segredo, não tem nada de difícil. Tem muito barulho externo aqui pessoal, que aqui tem plena reforma, deu caminhão, colhedora, todo lado aqui, tá cheio de máquina desmontada na reforma. Tem que ter saca, por isso tem esse barulho externo. Aí o conjunto está montado, o conjunto está montado, esse aqui está montado, aí o eixo piloto está aqui, que ela é a caixa dessa parte de baixo aqui, que faz a quarta marcha. Granagem aqui, aqui a luva. Esse aqui é o outro eixo do câmbio. Pessoal, a gente vai montar agora a parte do trambulador. A parte, falei pra vocês que vá de férizinha, aí. Assim colocada. Na ordem. E vai uma travinha. Fiz uma chave de pinta ali pra pressionar. Normalmente usa duas pessoas pra fregues. Tem que segurar, que tem uma mola relativamente forte. Pressiona até a travinha, segura aí embaixo, lá dentro, tem um raso pra trava. Já está encaixado já, a trava de segurança está aí. Está bem se observando que esses furos aqui, esses orifícios, você vê as duas... Pelas duas pecinhas vai as molas, o pressionador. Já está fixo lá, né? Aqui é onde vai a esfera. Vai outro mecanismo de alumínio por fora aqui. É o que segura as esferas. Aí, as esferas sendo colocadas. Se quiser passar uma grácia, alguma coisa pra segurar, não tem problema. Aqui, a gente é acostumado a montar e a gente nem vai passar nada, não. Vai ter escolha de qualquer um. A luva vai ser uma bochinha, ela dá um lado. Já tem um lado, já que você vai bater. Vai pressionar, já travou. Ela tem uns cortes por dentro. E as molas ficam pressionadas aqui, ó. As esferas, aqui dentro dessa luva, ela é cheia de ressalto. Bom, aí a etapa aí de montagem do adacho do tambulador. Sendo as partes mais chatinhas de montagem, você tem que reparar bem o lado de... Na hora que você desmontar essas peças aqui. É... Detalhe de montagem. Porque se não, na hora de... Talvez você pode atrapalhar um pouquinho. Mas se você tira e coloca de volta, você consegue acertar. É só questão de posição. Encaixa aí, ó. E vai um... Um pino elástico duplo. Que é batida nesse eixo. Segura essa... Esse aí que faz... Esse aí que faz... É acertando que ele é um... É bem preciso, ó. É um pino elástico duplo mesmo, tem que essa peça movimento. É o que vai pra... Centralizar nos garfos lá, nas réguas. E aí... Aí essa parte tá certo. Depois é só colocar os parafusos aqui. Parafusar ele. Dependendo da carcaça. Tá montada aqui a parte do tambulador. Aí como eu tinha... É... Falado a parte do tambulador. A gente já encaixou ela aqui. Que não tem segredo. Encaixou ela aqui. Já colocou as réguas. Pressionou a régua... A maior é de um lado. E as duas pequenas junto. Detalhe daqui, ó. Isso aqui não tem segredo. Se você olhou bem na hora de desmontar. Quer dúvida, você anota. Não tem segredo. Passou o tambulador daqui pra lá. Encaixou ele. Fica nessa posição aqui reto. Por causa do... Aqui vai o furo. Com o... O sensor do neutro. Vai na ponta dessa acha aqui. Aí é montagem. O final do componente do outro lado aqui já. A parte de válvula pequeno. Aí vem o furo da válvula de... Da válvula que manda o ar pra... Pra transferência. Da caixa alto pra baixo. Aquele cilindro que vai no fundo da seletora. Que eu mostrei lá anteriormente. No mesmo vídeo. Pra montar dele. Que é o cilindro pneumático. Dessa parte de cá. Tá? A válvula... Que aciona a válvula. Que manda o ar pra lá. Pra traseira do câncer. Olha lá. Um detalhe lá. O furo da... Do neutro lá. Aqui vai o sensor. Enroscada nessa peça aqui. E detalhes aqui. Aqui a peça encaixada. Aqui tem uma... Uma... Molazinha. Essa peça aqui é uma mola. Ela movimenta aqui. Tem uma mola aqui. E ela fica aqui dentro aqui. Ela trabalha aqui nesse... Nesse local aqui. E aqui vai... Parafusada a válvula. A válvula da transferência. Que manda o ar. Lá para o cilindro. Na traseira da caixa. Na seletora. Na parte traseira. Ainda está ali. Já sendo... Montada a parte aí. Encaixa aí. Vai certinho. Olha lá. A cor do neutro aparecendo lá. A peça aqui. Ela tem uns detalhes aqui. É a que faz a válvula de transferência. Libera a válvula de transferência. Tem dois pininhos. Aí é aqui que faz ela liberar. Aqui é o sinal de onde ela trabalha. Aqui vamos parafusinhá-la. Aqui tem um buraquinho aqui na seletora. Depois vai um selinho aqui. Dá um parafusinho além. Inclusive ele passa por esse buraco. Passa para. Travar essa pecinha lá. E quando a válvula vem encaixada do lado de cá aqui ó. Aí. Essa peça aqui vai dar válvula de acordo que. O motorista movimenta a alavanca na gabine. É. A arte. A arte do. Do trambulador. E a arte telescópica. O movimento dessa peça aí que. Libera o ar lá para a traseira. Do câmbio. Para a GP. Aí depois da caixa. Já. Já na parte faltando só a seletora. Você pode fazer um teste. Ver se ela está rodando. Se não ficou nada travado. É. Você põe uma chave aí. Você faz o teste. Engarra nas marchas. Engarra a marcha. Gira o eixo piloto lá para ver. Pode. Transferir de caixa. Aí tudo certinho em tudo. A gente já fez o teste já. Rodou o eixo piloto. Tudo rodando livre. Aí. E para frente só. Um passo agora. Vou botar a seletora. A gente vai pegar a girafa para amarrar ela. Que é pesada. E. Vai colocar a seletora já. Aí. Em detalhe. A seletora. Tá sendo posicionada. Ela já tá. Na girafa. De enxão. fechada aqui. Com cabine de aço. Posicionar o fino certinho lá. E as placas também. Tem que guiar certinho. Aí já tá guiado já. As placas. Todas guiadas. O pino. O pino. Pino da transferência. Tudo certo. Tudo encaixado. Agora é só acabar de. De descer a seletora. Aí pessoal. O final. Finalmente da caixa aqui já. Sem montar as hastes. Que faz parte do. Esquema de. Do trambulador né. Essa haste. Metal aqui. Ela vai lá na frente do trambulador. Na parte da frente. A seletora. Desce ela. Depois de descer. Ah já desceu. Desceu ela. Aí. Essa outra aqui. Ela é colocada. Pela lateral aqui. Coloca ali pessoal. Coloca. Ela aí. Aí pressiona. Essa de cima aqui ó. Pressiona ela um pouquinho. Até. Essa outra passar. Essa outra fica. Fica. Ficar em detalhes. Vamos contar dela. Aí. Tá ok. Só botar a mola agora. E pôr o tampão. Tá. Tá concluída a caixa. A G121. Aí pessoal. Pessoal. Aí. Encerrou o vídeo. A montagem da caixa. Logo. Nós. Logo. Nós. Nós. da. Uma prêmio. Uma G200 e. G240. Prêmio. Uma G240 qualquer. Ou. Ou. A mecânica mesmo. Não vai postar outro vídeo. Falou pessoal. Um abraço. Do. Da equipe. Dozinha Floresta. Bom pessoal. A gente vai continuar a montagem. Da caixa de marcha. Aqui né. Da G221. Em detalhe aí. Já vai começar a ser montado já. Nas carcaças. Essa aqui é a parte. Da frente da capa seca. Já vai começar. A continuar. A colocação do. O eixo piloto aí. Tá. Encaixado. O eixo piloto. A luva. Também. Já foi colocada né. Tá. 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 Detalhe aí. O eixo. O eixo lateral. Detalhe. Que a gente tira a luva. Pra descer o eixo. Pra poder. Encaixar mais fácil. Pra não atrapalhar. A luva. Foi engatada. Acabou. Prezera aí sabe. Aperta. Prezera aí sabe. Prezera aí sabe. Aperta. 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 Que que o. Aperta. Aperta. Aí detalhe. O conjunto sendo. Vai ser descido aqui. Na caixa. Dá um pouquinho de trabalho pra encaixar. Mas. Acaba encaixando. Aí já tá. Tá montado já o. Conjunto de engrenagem. E os garfos já fica. Ó que se encaixa os garfos já fica posicionados já no. Quase no fundo da régua. detalhe o outro garfo vai ser colocado aqui na outra luva detalhe o garfo já encaixado na luva, colocado na régua, depois só aqui vai os pinos, onde segura os garfos depois só pôr as travinhas, as travas elásticas que vai na cabeça dos pinos aqui pra segurar para o garfo não sair, o pino do garfo, você usa aquele cachimbo T60 que a gente usa para torquear eles, vai um de cada lado, prendendo o garfo aqui, ele na ponta vai com travinha, esse pinos é bom sempre montar ele com cola, a gente está colocando aqui sem cola, mas depois a gente vai montar com cola nisso, uma trava rosca, eles costumam bambear, ai a trava, olha só, a trava sendo montada, ai está segura já a trava, a travinha bem em cima é muito resistente a travinha, braço, braço, braço mesmo. o pessoal aqui a engrenagem da ré sendo colocada, tem que colocar ela antes aqui, senão depois você não consegue colocar, mas tem que colocar e tem que movimentar ela de lado para você descer, porque senão você não consegue descer, é a mesma coisa que a gente faz na hora de desmontar, você tira o pino, você tem que tirar ela de lado, então você não consegue desmontar a carcaça, ai já montou ela no lugar aqui para descer a carcaça na caixa. vai para lá um pouquinho, assim ó, para o caminho aqui ó, um detalhe aí ó, a engrenagem da ré tem que jogar de lado, porque a carcaça não desce, tem que movimentar ela aqui, ela fica quase fora, deixa só um pontinho para você voltar ela para o lugar depois. a carcaça aí a carcaça já começou encaixando já ó, depois é só botar a engrenagem para o lugar. o pino da ré sendo posicionado aí, você põe a travinha e não tem que passar para dentro. o parafuso que segura a trava já está com cola, esse aí não vai ser tirado mais. pessoal, e essa parte, essa parte da caixa está pronta, só descer a seletora, descer a seletora agora, posicionar os pino, que segura o garfo aqui no meio da carcaça, o debaixo colocado, posicionar os daqui, aqui também vai os pino daquilo que usa o caixinho T60, isso é difícil aqui, tem mais é só colocar a seletora aí, a caixa está montada. bom pessoal, a gente vai continuar a montagem da caixa de macho aqui da G221, em detalhe aí, já vai começar a ser montado já nas carcaças, essa aqui é a parte da frente da capa seca, já vai começar a continuar a colocação do ex-piloto aí. está encaixado o ex-piloto, a luva também já foi colocada né, e aí e aí e aí e aí detalhe aí o eixo, o eixo lateral, detalhe que a gente tira a luva, para descer o eixo poder encaixar mais fácil, para não atrapalhar. e aí a luva foi engatada, a luva foi engatada, a capô prezela aí sabe, aperta para pressionar a luva. o que que o em detalhe, o conjunto sendo, vai ser descido aqui na caixa aqui, dá um pouquinho de trabalho para encaixar, mas acaba encaixando-se. aí já está, está montado já o conjunto de engrenagem. aqui os garfos já ficam, se encaixam os garfos já ficam posicionados já no, quase no fundo da régua. aqui ó detalhe, o outro garfo, vai ser colocado aqui, na outra luva. aqui ó detalhe, o garfo já, encaixado na luva, colocado na régua, depois só, aqui vai, aqui vai os pinos, onde, onde segura os garfos. depois só pôr as travinhas, as travas elásticas que vai na cabeça dos pinos, aqui, para segurar, para o garfo não sair. aqui ó, o pino, do garfo, você usa aquele cachimbo T60, que a gente usa para torquear eles, vai um de cada lado, prendendo o garfo aqui, aí na ponta vai travinha, esse pino, é bom sempre montar ele com cola, a gente está colocando aqui sem cola, mas depois a gente vai montar, vai para o cola nisso, uma trava rosca, eles costumam bombear, aí a trava, aquela travazinha sendo montada, aí está segura já a trava, uma travinha bem em cima, é muito resistente esse travinha, brabo mesmo. tem que carregar a outra, pessoal, aqui a engrenagem da ré, tem que colocar ela antes aqui, senão depois você não consegue colocar, aí você tem que colocar, e tem que movimentar ela de lado para você descer, porque senão você não consegue descer, é a mesma coisa que a gente faz na hora de desmontar, você tira o pino, você tem que tirar ela de lá, então você não consegue desmontar a carcaça, aí já montou ela no lugar aqui, para descer a carcaça na caixa. vai para lá um pouquinho certo, assim ó, para o caminho aqui ó, com um detalhe aí ó, a engrenagem da ré, tem que jogar de lado, porque a carcaça não desce, tem que movimentar ela aqui, ela fica quase fora, deixa só um pontinho para você voltar ela para o lugar depois. Aí a carcaça já começou encaixando já ó, depois é só botar a engrenagem para o lugar. o pino, o pino da ré, sendo posicionado aí, você põe a traviva e não tem que passar para dentro. o parafuso que segura a trava já está com cola, assim não vai ser tirado mais. Pessoal, e essa parte, essa parte da caixa está pronta, só descer a seletora, descer a seletora agora, posicionar o espino, que segura o garfo aqui, no meio da carcaça, o debaixo colocado, posicionar os daqui, que também vai o espino daquele, que usa o caixinho T60, esse orifício aqui, o demais é só colocar a seletora aí, a caixa está montada. Aí depois da caixa, já na parte faltando só a seletora, você pode fazer um teste, ver se ela está rodando, se não ficou nada travado, você põe uma chave aí, você faz o teste, engata nas marchas, engata a marcha, gira o eixo piloto lá para ver, pode transferir de caixa, aí tudo certinho tudo, a gente já fez o teste já, rodou o eixo piloto, tudo rodando livre, aí para frente só, um passo agora para botar a seletora, a gente vai pegar a girafa, para amarrar ela, que é pesada, e vai colocar a seletora já. Em detalhe, a seletora está sendo posicionada, ela já está na girafa de inchada aqui, com cabine de aço, posicionar o fino certinho lá, e as placas também, guiar certinho. Aí já está guiado já, as placas, todas guiadas, o pino, o pino da transferência, tudo certo, tudo encaixado, agora é só acabar de descer a seletora. Aí pessoal, o final, finalmente da caixa aqui já, sem montar as hastes, que faz parte do, esquema de, do trambulador né, essa haste, metal aqui, ela vai lá na frente do trambulador, na parte da frente da seletora, desce ela, depois que descer, já desceu, desceu ela, aí, essa outra aqui, ela é colocada pela lateral aqui, coloque ela aí, aí pressiona essa de cima aqui ó, pressiona ela um pouquinho, até, essa outra passar, essa outra fica, ficar bem detalhada, vou montar dela, aí, tá ok, só botar a mola agora, e pôr o tampão, tá, tá concluída a caixa, a G121. Aí pessoal aí, encerrou o vídeo, para montar a caixa, logo nós, nós vamos postar uma, da, uma prêmio, de uma G240, prêmio, uma G240 qualquer, ou, ou a mecânica mesmo, então vai postar outro vídeo. Falou pessoal, um abraço, do, da equipe do Zina Floresta. uma G240, e a G240, é uma G240, e aí, Obrigado.